Neste fim de semana, Curitiba realiza a primeira conferência de jovens empreendedores católicos. Os jovens vão participar de palestra com grandes nomes do empreendedorismo nacional no auditório da paróquia Santo Antônio, do bairro Orlins. O Alain Ribeiro traz os detalhes pra gente nessa entrevista. Vamos ver. Neste fim de semana, Curitiba, no Paraná, realiza a primeira conferência de jovens empreendedores católicos. No próximo sábado, dia 3 de agosto, a Juventude de Curitiba vai poder participar de palestras com grandes nomes do empreendedorismo nacional. E pra falar sobre o assunto, eu converso no dia de hoje com o Rafael Medeiros, que é coordenador do setor Juventude da Arte de Ossésio de Curitiba. Primeiramente, quero dar as boas-vindas a você, à TV Pai Eterno, e gostaria de perguntar justamente qual que é o objetivo principal desse encontro, dessa conferência. Muito obrigado pela recepção, Alain. É uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês, principalmente a TV de Vindo Pai Eterno, que dá esse espaço pra que a juventude possa ser ouvida e ter voz, pra que a gente possa estar aí mostrando ao Brasil e a todos os telespectadores que é possível, sim, a gente sonhar e realizar. O objetivo principal, o que nos impulsiona a realizar essa conferência de empreendedores foi o lado de muitos jovens que têm esse sonho de empreender e se vêem muitas vezes sozinhos. E a gente começou nos nossos trabalhos pastorais a perceber que muitos desses jovens, eles saíam dos nossos grupos de adolescentes, encontravam uma oportunidade pra que eles pudessem empreender, abrir uma barbearia, ser manicure, abrir um salão de beleza, ser um profissional dentista, advogado, enfim, várias coisas, e eles acabavam se afastando, porque eles não encontravam também na igreja uma forma de colocar o evangelho dentro dos seus negócios. Eles não encontravam esse suporte. Então, o nosso principal objetivo foi isso, dar aos jovens, ter uma oportunidade deles entenderem que é possível sim o negócio, o propósito de vida deles ser alinhado com o propósito que Deus tem pra cada um dos seus filhos. Eu queria perguntar pra você, justamente, como é que vai ser a dinâmica desse evento e quais são as temáticas que vão ser trabalhadas aí nessa conferência? Legal. Então, a dinâmica será muito simples, né? A gente vai iniciar ali com o top break, o momento ali pra network e tal, a gente já vai abrir ali a partir das 18 horas o salão onde a gente vai fazer essa conferência, onde todos os jovens vão poder se reunindo, fazer aquilo que o jovem gosta, que é conversar, que é confraternizar, que é estar junto, e, obviamente, também fazer um network, né? Porque todo mundo que tem um empreendimento, um negócio, eles gostam de conhecer outras, né? E poder fazer parcerias, então a gente vai dar esse tempo pra que eles possam fazer isso. E na conferência, nós vamos ter quatro palestras, tá? O Rodrigo Júnior, que ele é especialista, já treinou diversos gestores ao longo do Brasil, e mais de 10 mil pessoas já foram treinadas por ele, né? Como gestores, como os líderes. Ele vai falar um pouco sobre esse desenvolvimento de alta performance. Nós vamos ter também uma palestra com o Danis Catarina, tá? Que é um empreendedor nato, né? Desde 2000 ele empreende, começou vendendo pastel, ele foi pra Cascavel, no Paraná, e hoje ele tem uma rede, um dos negócios dele é um resort que ele tem, e o propósito de vida dele é ajudar empreendedores. A gente sabe que empreender no Brasil, na maioria das vezes, as pessoas fazem por necessidade, né? Qual que é a importância desse fomento já na juventude é pra esses jovens terem aí uma base e terem uma mente mais aberta justamente pra investir no próprio negócio? A gente percebe, né, um momento no Brasil aonde muito se fala da juventude neném, né? Nem estuda e nem trabalha. E tem um certo conceito, né, de que se a pessoa, ela não estudar, ela não vai ter um sucesso. Então o jovem, ele se depara com isso. Então hoje, é dar esse apoio a esse jovem que está começando a sonhar, que está começando a empreender, que muitas vezes não teve uma oportunidade de fazer um bom estudo, uma boa faculdade, de dizer pra ele que é possível sim, né, ele ser luz na vida das pessoas, que é possível sim, ele abençoar outras vidas, que o fato deles perseverarem poderá servir no futuro como um celeiro, né, de novas oportunidades. A gente tem também hoje muitos jovens que empreendem que lhe foram negar, né, a oportunidade de aprender. Então o grande desafio de um jovem hoje pra começar a sua carreira é a experiência. O jovem, ele não tem experiência, quando ele vai procurar um emprego pra ter experiência, exige-lhe experiência.